Fala pessoal, tudo bem? Três revelações da espiritualidade pra você, tá? São três revelações. Vou botar aqui, ó, preste atenção, vou botar Dona Maria Padilha aqui, vou botar Pombogira Cigana aqui, vou botar Iemanjá aqui, não, Iemanjá já foi, vou botar quem? Vou botar meu pai Ogum aqui, vou botar mais quem? Deixe-me ver aqui. Eu vou pôr agora, vou botar Pai Oxóssi aqui. Três revelações da espiritualidade pra você. Pergunto a você, está preparado? Está preparada? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, pessoal. Revelações da espiritualidade pra sua vida. São três revelações. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo. Cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, está na tela do vídeo. Então mentaliza, mentaliza a sua situação. Vamos ver quais são os recados da espiritualidade pra você. Opção 1, ela, maravilhosa, Dona Maria Padilha. Opção 2, ela, muito bela, bombogira cigana. Opção 3, Pai Ogum, salve Pai Ogum. Opção 4, Pai Oxóssi, mentaliza. A opção que você mais sentiu uma sintonia, ok? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, hein? Vamos aqui pra opção número 1 da Dona Maria Padilha. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá, pessoal? Vamos aqui. Quais são as revelações que a Dona Maria Padilha vai trazer pra você? Três revelações da espiritualidade pra sua vida. Vamos ver? Mentaliza aí, por favor. Ó, deixa eu falar o seguinte pra vocês. Se esse vídeo chegar a 3 mil visualizações no dia que ele for pro ar, eu vou escolher duas pessoas no comentário, tá bom? Pra poder dar duas consultinhas, tá bom? Presta atenção, hein? Tem que chegar a 3 mil pessoas. Então, compartilha aí. Vamos lá. Dona Maria Padilha traz três recados pra você aqui no dia de hoje. Primeiro recado da Dona Maria Padilha pra você. Salve, Dona Maria Padilha. Bom, o que a Dona Maria Padilha manda dizer aqui? Adapte a sua situação. Primeiro recado é, tenha consciência. A espiritualidade dizendo pra você que essa pessoa vai se separar pra ficar com você. Ou adapte a sua situação. São três temas aqui. Dona Maria Padilha falando pra você o seguinte. Esse triângulo amoroso vai acabar. Você vai ser beneficiado ou beneficiado, tá? Essas duas situações aí. Quem vive um triângulo amoroso, presta atenção que a Maria Padilha fala que você vai ganhar isso. Ok? Recado da Maria Padilha. O primeiro já foi. Segundo recado da Dona Maria Padilha. O segundo recado aqui é, a Maria Padilha fala que você vai viver um novo amor. Vem um novo amor pra sua vida. Vem um novo amor pra sua vida. Você vai viver um amor, uma relação amorosa, aonde você vai estar muito feliz. Saiu no meio, saiu você, saiu a pessoa. Ou saiu a pessoa, ou saiu você. Vem uma relação com muita paixão, com muito amor, tá? Uma sorte grande pra esse relacionamento. Aqui vem um relacionamento pra você. Pode ser novo amor ou pode ser amor antigo. O importante é que a Maria Padilha, Dona Maria Padilha fala que você vai ter aí felicidade na sua área amorosa, vitórias. Então, desde já, agradeça essa união. Pode ser um amor do passado, pode ser um amor do futuro, não importa. São os três recados que a Dona Maria Padilha está trazendo. Terceiro e último recado de hoje. Presta atenção aqui, hein? A Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, você tendo uma novidade, você iniciando uma situação que vai te trazer uma estabilidade, uma segurança, vem surpresa na Dona Maria Padilha. Quem pediu pra comprar um imóvel, sim, vai acontecer. Se você pediu pra Dona Maria Padilha, ou está pedindo a espiritualidade, uma chance de um emprego pra você ter segurança, estabilidade, vai acontecer. Vem uma surpresa muito grande aqui que vai te trazer uma estabilidade, uma segurança. Pra muitos, é o início de um trabalho, ou é o início de uma nova etapa onde você vai ter estabilidade, ou é o início de um sonho. Alguma coisa que vai te trazer uma novidade muito boa. Você pode comprar alguma coisa ou vender alguma coisa que vai te trazer equilíbrio. Adapte a sua situação. O importante aqui da mensagem é a novidade acontecendo e a surpresa e a concretização, é a segurança e estabilidade que você vai ter. A carta do caixão falando de inícios, uma nova etapa, um novo momento na sua área de estabilidade, na sua área financeira. É uma segurança que a Dona Maria Padilha está trazendo pra você. Então, portanto, agradeça a Pomogira Maria Padilha. Deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. E desde já, coloque as rosas pra Dona Maria Padilha abençoar o seu caminho. Compartilhe esse vídeo para que a gente consiga ajudar mais pessoas, tá bom? Acalme-se que a Maria Padilha está agindo na sua vida. Coloque nos comentários aí o que você achou. Lembrando a vocês, tá? Da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na descrição do vídeo e também na tela. São 5 perguntas por um preço simbólico. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho. Pombogira Cigana traz três recados pra você. Mentaliza aí. Vamos ver a Pombogira Cigana. Quais são os três recados que a Pombogira Cigana traz pra você no dia de hoje? Salve, Dona Maria Padilha, já foi. Salve a Pombogira Cigana, salve todas as Pombogiras, salve todas as Padilhas. E salve agora a Pombogira Cigana. Quais são os três recados que a Pombogira Cigana vai trazer pra você agora? Primeiro recado da Pombogira Cigana. Gente, Pombogira Cigana fala pra você que vem alegria, vem felicidade, vem aqui pra você na carta Ais de Ouro, uma sorte grande, uma nova oportunidade, uma mudança na sua vida que vai te trazer aí um equilíbrio muito bom na sua vida, tá? Vem mudanças na sua vida, vem um ciclo melhor pra você. Pra você que tá passando por um mau momento, pra você que tá passando por dificuldade, seja no setor que for, a resposta aqui que vem alegrias, vem felicidades, vem aqui uma sorte grande na sua vida, vem uma mudança muito significativa na sua vida. Quem perdeu alguma coisa, quem finalizou alguma coisa, vem uma mudança muito boa aonde você vai ter êxito. A carta do Sol é a melhor carta do Baralho Cigana, tá pessoal? Ou seja, vem coisas boas aí. E não demora muito. Segundo recado da Pombogira Cigana pra você. Bom, a Pombogira Cigana aqui fala pra você o seguinte, fique esperto, fique esperta, corte as pessoas falsas do seu caminho, cuidado, não mexa com energia que você não conhece, não faça qualquer tipo de simpatia, qualquer tipo de trabalho, isso pode voltar contra você, saiba o que você está fazendo pra você não colher prejuízos. Seja esperta, seja esperto, se afaste de situações negativas, se afaste de pessoas negativas, corte isso da sua vida. É o recado da Pombogira Cigana aqui pra você, hein? Salve, Pombogira Cigana. Qual o terceiro recado da Pombogira Cigana pra você no dia de hoje? Olha isso. O Guanapogira Cigana fala pra você o seguinte, uma pessoa que você gosta já tem um amor enraizado por você. A pessoa orgulhosa não fala, mas essa pessoa vai ser sua, tá? Essa pessoa morre de ciúmes de você, vem aqui um momento de paixão, você vai viver um momento de muito desejo sexual com a pessoa que você quer. Vem uma oportunidade grande aí com a pessoa que você deseja, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta, essa pessoa você já conhece, já teve alguma coisa com essa pessoa, já existe um sentimento enraizado nessa pessoa por você aí. Esses foram os três recados da Dona Pombogira Cigana pra você. Coloque o seu nome para a corrente de oração, para que a Pombogira Cigana abençoe você e seus caminhos, que ela traga tudo que é seu por merecimento. Viva a Pombogira Cigana! Vamos agora para o Pai Ogum. Lembrando, não combinou com a sua realidade, você acha que não é pra você. Participe da promoção das cinco perguntinhas, tá bom? O WhatsApp está no vídeo aí, tá? São cinco perguntas gravadas por áudio, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção três, Pai Ogum. Qual o recado que o Pai Ogum vai trazer pra você? As três revelações do Pai Ogum pra você no dia de hoje. Salve a espiritualidade. Coloque o seu nome nos comentários para que o Pai Ogum abençoe a sua vida, abençoe seus caminhos. Eu acredito, você acredita? Se acredita, tá valendo. Ô, Gunei, meu pai. Primeiro recado do Pai Ogum pra você. Pessoal, o Pai Ogum fala aqui o seguinte, presta atenção aqui. Pai Ogum fala pra você que a sua vida está passando por um momento aonde você está confiando em pessoas erradas, aonde você teve muita inveja, muita falsidade nos seus caminhos, e isso realmente fechou seus caminhos. Só que o bom disso aqui, deixe-me ver aqui, é que Pai Ogum tá falando pra você que vem um momento na sua vida onde as coisas vão mudar. Então você pode acreditar, deixa eu falar aqui, pode acreditar que Pai Ogum vai trazer pra você um momento de superação. Pai Ogum vai te proteger, vai cuidar de você para que você possa ter uma harmonia e realmente esse momento ruim passe. Então, pra você que acredita em Pai Ogum, tome um banho com espada de São Jorge, corta uma espada de São Jorge em sete pedacinhos, tome um banho normal, tá? Depois que você tomar um banho normal, antes disso, né, você prepara, coloca a água pra ferver, antes da água ferver, você coloque sete pedacinhos de espada de São Jorge, coloque nessa água, quando começar a ferver, você desliga, deixa tapadinho, depois você pega aquela água, depois que você tomar um banho normal, você toma um banho do pescoço pra baixo com essa água, não se seca, tá? E você, o que você pode fazer? Você coloca, depois que tomar esse banho, você simplesmente coloca uma roupa clara e durante esse banho você mentaliza as coisas boas. Eu garanto pra você que a sua vida vai melhorar bastante se você fizer com muita fé. Melhor dia pra fazer é na terça-feira, mas você pode fazer qualquer dia, dependendo da sua necessidade, tá, gente? Faça com fé que o Pai Ogum acolhe sempre, entendeu? E você realmente vai ter uma melhora significativa, até porque você não merece passar por isso que o Pai Ogum está dizendo aqui, tá bom? Vamos pra segunda revelação do nosso querido Pai Ogum, segunda revelação de hoje aqui. Opa! Sol e a Lua. O Sol e a Lua fala o seguinte, Vindo pra você sucesso, alegrias, você vivenciando um relacionamento, o relacionamento que você deseja ter, você vai ter. Pai Ogum manda dizer pra você que você vai receber a mensagem de quem você quer. Você vai entrar no período que você vai conversar com aquela pessoinha que você tanto quer. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que querem, sim, voltar a falar com alguém, querem receber a mensagem de alguém, alguém que já está no seu coração. Vem o momento aí que você vai viver o relacionamento que você quer com essa pessoa, tá? O momento que você vai ter de seduzir essa pessoa, vem encontros, vem momentos íntimos aí, porque há sentimentos, há uma verdade entre vocês, tá? Se a pessoa gosta de você também, vai se comunicar. Calma o seu coração. Terceiro recado do Pai Ogum pra você. Bom, o Pai Ogum simplesmente fala pra você o seguinte, vem uma aliança pra você, que vai te trazer segurança, vem um relacionamento pra você da forma que você quer, tá? Essa pessoa é uma pessoa do seu passado que tem saudades de você, lembra muito de você, pensa muito em você, e o Pai Ogum tá confirmando que essa pessoa volta pra sua vida e vocês vão se acertar. Essas foram as três revelações do Pai Ogum. Deixe nos comentários o que você achou do que o Pai Ogum trouxe pra você nesse exato momento. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Pai Oshosi, opção 4. Revelações da espiritualidade pra você. Três revelações da espiritualidade. Adapte a sua situação. Vamos ver aqui pra quem escolheu a opção 4, Pai Oshosi. Lembrando a vocês, o WhatsApp está na descrição do vídeo e na tela, pra quem quiser participar da promoção de 5 perguntas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Ô, quero! Ô, que, caboclo! Salve, Pai Oshosi! Quais são as três revelações do Pai Oshosi pra você? Bom, pessoal, o Pai Oshosi aqui vem dizendo o seguinte aqui pra você. Preste atenção no que vai ser falado aqui. O Pai Oshosi fala, gente, que você vai renovar a sua vida. Aqui existe uma conexão muito forte, tá? De um amor realizado. Ou seja, uma pessoa que já tem sentimentos por você, mandando mensagem, renovando a energia, renovando as suas esperanças e você está no encontro. Primeira revelação de Pai Oshosi é essa. Vem encontros com uma pessoa que você quer muito. Outra situação que sai aqui, vou até abrir aqui de novo pra poder falar, você que está pedindo a espiritualidade aqui. Um trabalho, você vai sim ser chamada pra uma entrevista, tá? Ou você que fez alguma prova, alguma coisa, está esperando algum tipo de resultado, Pai Oshosi falando que você vai ser chamado aí. Tá? Ou chamada. Eu ia fechar as cartas e ele mandou falar isso. Você viu como são as coisas? Isso foi o primeiro recado. Vamos pro segundo recado. Viva Pai Oshosi! Opa! Aqui é mais sério, tá, pessoal? Pai Oshosi falando aqui, sua vida está sendo influenciada por magia, por feitiçaria, tá? É necessário você fazer uma limpeza pra você realmente tirar essa energia. Muitos de vocês devem estar com algum tipo de empecilho aqui na sua vida e tem a ver com o lado espiritual. Procure um certo tipo de ajuda aí. Só fazer uma limpezinha que tudo volta a ficar, beleza, ok? Terceiro e último recado do Pai Oshosi pra você. Pai Oshosi fala, como eu falei pra você, alguém está fazendo algum tipo de coisa pra fechar os seus caminhos. Por isso que tem coisas sendo cortadas. Por isso que as coisas são mais difíceis pra você, tá bom? Então o Pai Oshosi fala pra você fazer uma limpeza, pra você se cuidar aqui, tá bom? As coisas pra você iniciam e são cortadas. Há um bloqueio. Porque tem gente fazendo mal pra você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixa o seu like, ativa o sininho. Se inscreve em nosso canal, pessoal.